Fala galera, Marcelo Magalho aqui. Bom, tava um pouquinho sumido aí de postar vídeo aí pra vocês, devido a correria aqui da oficina. Em primeiro lugar eu quero informar a todos aí que eu estou aqui na oficina, local seguro e controlado, tá? E como eu tava dizendo pra vocês aí, eu tava um pouquinho sumido porque a nossa correria aqui do dia a dia da oficina, às vezes a gente não tem tempo pra estar gravando vídeo, pra estar postando aí pra vocês aí informações a respeito dos armamentos, tá? Então, do mundo do tiro, né? Melhor dizendo assim. E quando eu não tô aqui enrolado aqui na oficina, eu tô ali auxiliando uma coisa no clube e acaba que a gente não tá tendo muito tempo pra gravar vídeo, tá? Mas hoje eu tirei aqui o dia pra gravar um videozinho aqui rapidinho pra vocês, pra passar uma informação. E eu estive pesquisando na internet, tá? E pouco se acha a respeito da montagem e desmontagem de primeiro escalão da prova, tanto pro Armeiro quanto pro IAT, tá? O instrutor de tiro. Então, a gente vê muito pouca informação aí na internet a respeito disso. É, particularmente eu não achei nenhuma, tá? E o que que eu quero passar pra vocês aqui? É, um mínimo aqui do que que vai, se ocorre numa prova, tá? É a prova de prática, é a mesma, tanto pro Armeiro como pro IAT, tá? É a desmontagem e a remontagem de primeiro escalão por revolver, pra pistola e pra calibre 12, tá? Então, é a mesma, é... escala pro... para os dois, tá? Tanto pro IAT como pro Armeiro, tá? O que que eu quero dizer pra vocês? Que a gente não vê muita coisa aí na internet a respeito disso e às vezes as pessoas que estão aí do outro lado assistindo procuram e não acham. Então, eu resolvi fazer esse videozinho. É, hoje eu vou começar aqui pelo meu revolver, tá? É... fazer aqui pra vocês o que que se pede, tá? Lá na desmontagem. E... 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 e o que que vocês tem que fazer, tá? É... ali dentro dos parâmetros, porque às vezes tem algumas pegadinhas, tá? E você pode acabar caindo nessas pegadinhas e não conseguir a sua aprovação, tá bom? Bom, primeiro passo, é... o que que diferencia a prova do Armeiro pra prova do IAT, tá? É... a única coisa, ela chega lá na hora da prova, você vai fazer essas provas que são parecidas, que é a desmontagem do escalão e depois você tem uma prova surpresa que o policial que tá lá, ele te dá um equipamento dele lá, qualquer e pede pra você arrancar a peça tal, tá? O... entendeu? Qualquer coisa do sentido, desmontar a arma dele, então é a única coisa que diferencia do IAT, tá? O IAT só faz aquela desmontagem do primeiro escalão e acabou, tá? Então, para os armeiros que vão buscar o credenciamento, sempre tem uma provinha surpresa. Então, é bom a gente estar sempre se inteirando, é... buscando informações, é... das armas que é atual aqui do Brasil, né? Que a gente tá mexendo, então é sempre bom a gente ter informações sobre esses equipamentos, justamente pra poder, se tiver alguma pegadinha, é... você já está preparado pra resolver aquela questão, tá bom? Bom, galera, é... chega de disse-me-disse. Vou... aqui está o meu revolver, vou direcionar a câmera aqui um pouquinho pra cá, é... Eu volto falar pra vocês aí, é que às vezes a galera acha que... que o... o meu... os meus equipamentos funcionam do lado contrário. Não! Ele funciona tudo do mesmo jeito que vocês têm aí, tá? O mesmo jeito. A questão é que eu gravo aqui pra vocês do meu celular no modo selfie, e às vezes a configuração parece que o direito vira o esquerdo, o esquerdo vira o direito, tá? Então é somente por isso, tá? É... eu não tenho ainda muitos recursos de gravações, então eu gravo aqui do meu telefone pra passar a informação pra vocês, então vocês têm que reconsiderar... reconsiderar essa informação, tá? Bom, dito isso, aqui está o meu revolver, esse aqui é um 85S. É... primeiro de tudo, antes de eu manusear, mostrar pra vocês que o equipamento está frio, volta a falar pra vocês, estou aqui dentro da minha oficina, sou um armeiro, estou no local de seguro, tá? Vocês estão vendo aí, tá? Então aqui é a minha bancada de desmontagem, o quadro de ferramenta está aí atrás. E resolvi fazer uma série desses videozinhos aqui pra vocês, justamente pra poder ajudar aqueles que têm interesse em fazer a prova, né? Tanto do IAT como do armeiro, que a princípio a prova prática é a mesma, tá? Lembrando pra vocês, é... vou falar especificamente do armeiro, tá? É... a única coisa que se exige numa prova escrita que vai ter lá, é... tudo aquilo que cai na IN2259, que é a IN do armeiro, tá? Todas as obrigações que o armeiro tem que ter, todos os deveres, tudo como o armeiro tem que se comportar, tudo isso está lá na IN2259, é uma IN pequena, é... de fácil memorizar, então a galera cai pra dentro, lê aquela IN de cima pra baixo, de baixo pra cima, de lado pra esquerda pra direita, de direita pra esquerda, que você vai memorizar tudo aquilo que está lá e você consegue se dar bem também numa prova, tá? escrita, porque você faz a prova escrita e depois você faz a prática, tá bom? Bom, galera, chega de disse-me-disse, vamos lá, tá? Como eu disse pra vocês, eu vou direcionar aqui o... a câmera mais aqui centralizada para o revolver, tá? É... o meu rosto não vai ficar aparecendo muito, tá? Porque o intuito aqui do vídeo, o artista do vídeo, é aqui a desmontagem, tá? Deixa eu dar mais uma ajustadazinha aqui. Pronto, acredito que aqui a gente está funcionando bem, tá? Bom, galera, primeiro passo, tá? O policial vai estar lá, é... o agente, né? E ele vai te entregar o equipamento, tá? Primeiro passo, do jeito que ele te entregou o equipamento, você tem que entregar o equipamento a ele. Ele te entregou o equipamento fechado, você entrega o equipamento fechado pra ele, tá? Depois de você fazer o teu trabalho que você tem que ser... o que foi pedido lá pra fazer, tá? É... te entregou o equipamento aberto, você entrega o equipamento aberto pra ele, tá? Ele te entregou o equipamento dessa forma, você entrega o equipamento dessa forma pra ele, tá? Não... nunca assim, tá? Então, é... isso são informações, são dicas que às vezes a gente, no nervosismo, a prova nos causa um nervosismo, é normal, tá? Qualquer prova, não porque seja de arma de fogo, tá? Mas qualquer prova nos causa um nervosismo e às vezes a gente, um simples detalhe, a gente acaba deixando passar batido, tá? Então, vamos lá, galera. Primeiro... primeiro passo, tá? O agente me entregou o armamento dessa forma, tá? Apontado pra mim ou descosta, tá? Vamos dizer que ele entregou o equipamento pra mim, descosta, tá? Fechado. Primeiro passo, pego o equipamento, aponto pro local seguro, tá? Abro o equipamento, faço a verificação, passo o dedo pra ver que não tem nada, tá? Pra ver que não tem nenhum projeto aqui, nenhuma munição, tá? Nada aqui. Faça a... 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 a vistoria tática e visual. Olha aqui no cano, tá? Aqui pela lateral aqui, ó. Tá tudo ok. Fecho o equipamento, põe na mesa pra começar a desmontagem, tá? Bom, com exceção da pistola aí da 12, O... o... o revolver, você vai precisar de um alicate e de uma chave de ferro, tá? Essa vai ser as ferramentas que eles vão pôr na sua mesa lá pra você desmontar. Por que que eu digo isso? Porque a montagem de primeiro escalão do revolver, ela precisa do alicate e do... E precisa do... da chave de ferro, tá? Então, não tem como fugir disso aqui. É... prazo estipulado para desmontagem de primeiro escalão do revolver. Um minuto e meio, tá? Prazo estipulado para remontagem do revolver no primeiro escalão. Um minuto e meio. Então, você tem um minuto e meio pra desmontar. Ele vai dar a ordem pra vocês. E... você tem um minuto e meio pra fazer a desmontagem de primeiro escalão, tá? É... ele vai dar... aí você montou, tá? É... desmontou tudinho. É... você vai falar pro instrutor que tá lá. Vai falar, ó, o equipamento está desmontado no primeiro escalão. Ele vai conferir se você realmente desmontou corretamente, se tá tudo ok. E... vai pedir, vai te dar a ordem pra você remontar aquele equipamento, tá? É... eu sempre lembro pra vocês, coloquem as peças de um jeito que vocês vão memorizar, tá? Sempre coloquem as peças de um jeito que vocês vão memorizar. Por quê? É... se você tirar alguma coisa da ordem, na hora da remontagem, você vai perder tempo. E você pode acabar sendo... é... sofrendo uma punição ali por essa demora, tá? Então, o tempo é contado, tá? É um minuto e meio, tá? E... e a gente não tem esse tempo pra poder ficar brincando, descobrindo o que que tá certo e o que que tá errado, tá bom? Então, vamos lá, galera. É... o equipamento, o revólver, eu tô manuseando ele aqui pra... justamente pra mostrar pra vocês a melhor forma, o que que vocês têm que fazer, tá? É... Vocês vão abrir o revólver, tá? Abriu o revólver, fechou. Aqui tem esse parafusozinho aqui, que é o que segura o suporte do tambor, tá? É... o único parafuso que vocês vão soltar no revólver é esse, tá? Então, vem aqui. Não tem mistério nenhum, tá? Vocês tiram, botam ele aqui do lado. Alguns modelos... Vem essa mola com o mergulhadorzinho aqui, outros modelos... Não, tá? Então, tem que tomar cuidado. Não tem uma especificação de qual vai ser. Então, vocês têm que tomar cuidado, tá? E aqui, vocês já abrem o revólver e já tiram o tambor, tá? É normal ele dar essa agarradinha, não precisa ficar nervoso. Aqui, vocês não mexem mais nada, tá? Aqui, vocês não mexem mais nada, tá? Você põe o corpo do revólver do lado. Aqui, vocês vão trabalhar só com o tambor, tá? Eu estou fazendo aqui, demorando, porque eu estou explicando para vocês, tá? Bom, o meu equipamento é novo, tá? Então, fica até uma dica aí para vocês, tá? Arrumar um pedaço de papelãozinho, tá? Para quê? Para vocês desmontarem a vareta do extrator, tá? Porque aqui, vocês vão pegar aqui e, se meter o alicate aqui, vai arranhar, tá? Aqui a vareta do extrator e, como o meu equipamento é novo, não precisa. E isso é até mesmo para o lado profissionalismo de vocês. Arrumar um pedacinho de papelão, tá? Envolve aqui na vareta e, agora sim, com o alicate, você põe o alicate aqui e torce, tá? Ali, aconteceu uma situação aqui, fica até de aviso aí para vocês, que eu deixei cair ali o mergulhador do retém do tambor, tá? Mergulhador do retém do tambor, onde a gente precisa. E vocês têm que ver, deixa eu pegar aqui rapidinho, tá? Aqui está o mergulhador, tá? Peguei aqui, está o mergulhador aqui. A gente vai pôr aqui. E o que acontece? Vocês lá não têm uma especificação. Tem equipamento que a rosca é à direita e tem rosca que é à esquerda. Esse aqui, no caso, para a minha frouxal tem que rodar para a direita. Pode aparecer aí que é para a esquerda, mas é para a direita, tá? Então, a recomendação, ó. Botei o pino ali, tá? O mergulhador, tiro a vareta, com a mola, ó. Ele vem com a mola, eu tiro a mola, põe a mola aqui, tá? Tem que tirar a mola da vareta. E agora, eu tiro aqui o suporte. Chegou o intrujão aqui, meu amigo Marco Medeiros. Como eu estava falando para vocês, a gente... O que você está fazendo aí? Estou passando aqui para a galera a informação de primeiro escalão, de desmontagem de primeiro escalão, que pede lá na Polícia Federal. Entendeu? Imagina para a tua câmera aqui. Cada cliente que tu ganha, cada inscrito, tu deveria me dar um dinheirinho, um pedacinho, tá? Tu sabe disso, né? É, né? Tu tem que compartilhar lá no teu canal. Fala lá, o Magalho está com a parada lá. Eu vou fazer a tua filha aqui, eu chego embaixo aí. Valeu? Vamos juntos. Bom, galera, voltando aqui, rapidinho. É... Houve uma pequena interrupção aqui do meu amigo urso. E agora a gente volta para cá. Eu tenho que soltar esse suporte. Às vezes esse suporte, ele dá uma trava. Então, você aqui, com uma pequena forçadinha, você força com a chave de fenda e ela solta, tá? É que esse revólver é novo e ele trava mesmo. Então, isso é normal, tá? Não se assuste, tá? Mas o de lá, com certeza, não está agarrado desse jeito. A chave de fenda que eu estava ali também é pequena demais. Então, pode dar esse revertério aí, tá? Então, a gente cava... Super. Ó, saiu. Aqui, tem uma mola aqui dentro. A gente tem que tirar essa mola aqui de dentro, tá? E tirar a bucha, tá? Vocês prestam muita atenção nessa buchinha, tá? Porque essa bucha, tá? Ela tem uma posição correta. Se você montar ela errada, na posição errada, então você acaba perdendo tempo na hora de montagem, tá? Então, o que eu faço aqui? Eu pego o suporte, ponho ele aqui, tá? Ponho a bucha aqui e a mola, por último, eu ponho ela aqui. O tambor está desmontado completamente, tá? Então, tá feito aqui a desmontagem de primeiro escalão do revólver, tá? É isso aqui, onde compõe pelo... Pelo mergulhador do retém, tá? A vareta do extrator, a mola da vareta do extrator, o extrator, o suporte do tambor, a bucha do suporte do tambor, a mola do tambor e, propriamente, o tambor, tá? Bom, galera, feito isso, tá? Foi feita aqui a desmontagem no prazo de um minuto e meio. Como eu disse pra vocês, dá pra se fazer, tá? Então, não tem bicho de sete cabeças, dá pra se fazer. E depois, o papel inverso é você sair remontando tudo isso de volta, tá? O que eu recomendo pra vocês? Feito essa desmontagem, o instrutor deu lá, você puxou, você botou tudo na mesa, você vai falar, ó, o instrutor, ó, o equipamento está desmontado no primeiro escalão. O instrutor vai olhar, vai ver que todas as peças estão fora e ele vai te dar uma nova ordem, montar o tambor no primeiro escalão. Aí você vai pegar, tá? Vai pôr a bucha aqui, ó, na posição que você colocou, tá? Vai pôr a mola, tá? Vai pôr a mola. E você vai inserir aqui no tambor, tá? Ó, ele dá um cliquezinho, tá? Ele deu um cliquezinho. Você pega o extrator. O extrator só tem uma posição, não adianta, não tem outra, não vai entrar. É, põe ele aqui, aí você vai pegar a vareta, a mola da vareta, tá? E você vai vir aqui, é, parafusando ele aqui, tá bom? Bom, feito isso, dá um pequeno torquezinho. Não precisa forçar nada aqui, não precisa, não tem nada demais. Só dá um pequeno torque, tá? É, vai pôr aqui o hino, né, do, do, do retém do tambor, né? O mergulhador. Você vai inserir aqui no revolver, tá? Isso aqui, é, às vezes, cria-se um nervosismo, porque o revólver, às vezes, ele dá essa agarrada, tá? Mas, mantenha-se a calma. Põe a mola, o mergulhador, tá? E, propriamente, o parafuso. Vocês podem apoiar aqui, não tem problema nenhum, tá? E vocês vão fazer a colocação do parafuso, tá? Abre o revolver, roda ele, vê que tá tudo perfeito, funcionando. Aponta para o local seguro, fez o disparo, tá funcionando. Entrega para o instrutor do mesmo jeito que ele te entregou, tá? Dessa mesma forma que ele te entregou. Ele te entregou o revólver de escosta para você, tá? Você vai entregar o revólver de escosta para ele. Ele entregou o revólver de frente para você. Você vai entregar o revólver de frente para ele. Ele te entregou o revólver aberto. Você entrega o revólver aberto para ele, tá bom? Então, galera, essas são as informações, as primeiras informações que eu queria passar para vocês. Vou parar por aqui, porque o vídeo já está um pouquinho alongado. Eu perdi um pouquinho de tempo aqui com o meu amigo Marcão, né? Ele passou o que der para dar um abraço para vocês aí. E a gente tem... Cada dia que se passa, a gente agradece a vocês aí que vêm nos seguindo, compartilhando os nossos vídeos. Como ele falou aí, brincando, né? Que cada seguidor que eu venho, eu tenho que perder um capilé para ele. Mas isso é tudo brincadeira. A gente faz isso aqui pelo amor que a gente tem por isso. Por isso aqui, pelo esporte. Eu gosto muito de armas. O Marcão gosta muito de armas. Não é à toa que eu tenho uma oficina, o Marcão tem um clube. E nós dois se juntamos e resolvemos colocar os dois parâmetros para trabalhar junto, tá? No Rio de Janeiro não tem lugar nenhum um clube e uma oficina de armeiro que funcione no mesmo local, tá? Então, aqui é o primeiro do Rio de Janeiro. Faço um apelo para vocês aí que me seguem, compartilhem os vídeos, ajudem a divulgar. E isso é importante para a gente que está do lado de cá. E também é importante para vocês que estão aí, que a gente tem mais conteúdo para passar para vocês. O próximo vídeo que eu fizer vai ser da pistola, desmontagem de primeiro escalão da pistola. É por incrível que pareça, tá? Das três desmontagens, pistola, revólver e calibre 12. O mais difícil é o revólver. Então, treine bem com revólver, porque esse aqui é o mais difícil. Ele é muito simples, mas é o mais difícil na desmontagem de primeiro escalão, porque você depende de ferramentas para desmontar eles, tá? E às vezes você ainda está ali com o impasse do nervosismo, que tem um fiscal ali na sua frente e você acaba cometendo erros e esse erro pode custar caro para vocês, tá bom? Então, galera, fica com Deus, tá? Até o próximo vídeo e logo, logo eu vou postar o vídeo aqui da desmontagem de primeiro escalão da pistola, tá bom? Um abraço, fica com Deus. Um abraço, fica com Deus. Um abraço, fica com Deus.